Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu falo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu falo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu falo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu falo é o extintor Legenda por Sônia Ruberti